Está aberta a temporada da florada dos IPs na capital. As árvores estão colorindo os dias de inverno e deixando a cidade ainda mais charmosa. Eu acho bonito sim, eu acho lindo. Enche os olhos. Muito, muito, muito. E alguém discorda? Quem não gosta de uma cidade florida, não é mesmo? Está aberta a temporada de floração dos IPs. A gente marca muito a progressão do tempo pelas florações. Nós temos a piruna, temos a quaresmeira e temos os IPs. Que os IPs, se a gente for somar todas as espécies de IPs em Belo Horizonte, elas representam o maior percentual de árvores floríferas. A florada dessas lindezas dura em média apenas uma semana e varia conforme a umidade do ar. Os IPs nas cores rosa e roxo são os que florescem primeiro. Mas a partir de agosto, os IPs amarelos prometem colorir ainda mais a cidade. Hoje, existem nove espécies de IPs distribuídas por Belo Horizonte. A mais comum é o IP rosa. São mais de 9 mil unidades. E a mais rara é o IP verde, com apenas 20 exemplares. Ao todo, são 27 mil árvores que todos os anos embelezam a cidade. Pode aumentá-los. Planta mais? Planta mais, mas pode dar quando precisar, né? Além da manutenção da condição climática, da condição de conforto ambiental, inclusive de oxigênio na atmosfera, elas contribuem para essa questão, como nós falamos, sim, de você sentir a progressão do ano. Mas, antes de tudo, elas contribuem para tirar essa situação do concreto, né, do que nós temos em Belo Horizonte, das questões das construções, que são muito pesadas, muito quadradas, né? Você tem a sensação. E elas contribuem para trazer esse pouco do ambiente natural que nós temos para dentro da cidade. E até quem está turistando por Belo Horizonte, se encanta com os IPs. Claro que está linda. Cada flor é linda, né? Tchau! 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 Tchau!